A IA de Educação Estrangeira está sendo usada para personalizar o aprendizado e fornecer aos alunos feedback-e. Recomendações adaptadas às suas necessidades individuais com a capacidade de analisar dados sobre o desempenho do aluno a pode identificar áreas onde os alunos podem precisar de mais. Apoiar e fornecer intervenções direcionadas. Além disso, tecnologias educacionais alimentadas por AFU podem criar ambientes imersivos e experiências de aprendizagem envolventes que tornam torna mais fácil para os alunos entenderem conceitos complexos. No entanto, a adoção de IA na educação também levanta preocupações sobre a segurança de dados de privacidade e a necessidade de professores humanos.